Não deixe a cor desbotar, por faltar de um pintor Não deixe o botão murchar, pois morre a flor Não deixe o amém ficar, sem ave maria Não deixe o sol se esconder, sem nascer um novo dia Você pode até dizer, que sou louco, parrido Pois tudo que eu aprendi, cabe na palma da mão Um tênis, o rato e a mochila, é tudo que eu tenho Mas trago comigo, as marcas das quedas do chão Você pode até dizer, que sou louco, parrido Pois tudo que eu aprendi, cabe na palma da mão Um tênis, o rato e a mochila, é tudo que eu tenho Mas trago comigo, as marcas das quedas do chão Mas trago comigo, as imagens do sangue do chão Mas guardo comigo, as mágoas Um ser vazio, minha sombra acompanha Pois os sonhos não morrem, apenas adormecem Música Música Música